Comandante da terceira companhia, capitão Agnaldo, para uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimentar o vereador, o tenente Marçal, representando o deslato de abertura. Nosso deputado, Joaquim, representando o executivo. Cumprimentar o professor Marques, que no período de qual eu cumprimento os demais profissionais da área de indecisa que estão presentes. Cumprimentar o nosso cliente, o sargento aposentado Joel, que esse dia estava trabalhando com a gente agora com a sua primatividade. Cumprimentar o pessoal da orquestra, obrigado pela força. Cumprimentar o pessoal, obrigado ao proer, todos eles aqui, obrigado a todo o bem. E cumprimentar todos os presentes, pais, mães e especialmente vocês formando os alunos, a noite é de vocês hoje. Deixar rapidinho algumas palavras aqui. Passar algumas mensagens, principalmente hoje em especial para vocês formando-os. Lembre-se sempre do que o Claudinho falou para vocês, o Ribeira. Levem isso aí para o restante das suas vidas. Tenham isso aí como sempre para o Norte, que são palavras boas, que vão edificar a vida de cada um de vocês. Então, não esqueçam nunca todos os ensinamentos de ângulos em Proerde, bem como todos os professores e diretores de vocês nas escolas. Uma palavra para os pais, também sou fã, né? Então, o fã também, que nós pais, entendemos sempre com nossos filhos, tá? E, além de pais e mães, que aprendemos a ser confidentes também com nossos filhos. Às vezes, ao invés de deixar um amiguinho ali com o confidente, né? Não que não possa ser, mas também sejamos confidentes com nossos filhos. Isso é importantíssimo, tá? E a nós aqui, membros do poder público, né? Como já disse na formatura anterior, né? Serve para nós todos, né? Que tenhamos sempre mente essa ideia de sempre testar o serviço cada vez melhor para a população, para os alunos, né? Cada ano que só se fere aqui com o bebê e se dá com a posição. É que tenhamos sempre mente que a gente desempenha nosso papel, centralizando a melhoria da vida de cada um de nós, como os cidadãos. Tá bom? É isso. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora as palavras do vereador, tenente Marcelo de Oliveira Rebeiro. Peço permissão, sobretanto. Apesar de eu ser vereador hoje, eu continuo sendo policial militar até o dia que eu morrer. Então, eu sou policial há 37 anos. Gostaria de saudar aqui, além do capitão que eu já citei, o nosso secretário da cultura, Joaquim Ferreira, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas admiro o seu trabalho. Os policiais militares, todos aqueles que estão presentes, o William já conhece o inteiro, os instrutores pro EF, vocês fazem um serviço excepcional para a nossa sociedade. Professor Max, uma pessoa de quem eu cumprimento todos os diretores, coordenadores e professores aqui presentes. Já falei os instrutores pro EF, ao meu amigo Maestro Miquelino. Maestro Miquelino está aí, né? Ele está escondido aqui, olha. Esse aqui é o Maestro Miquelino. Essa semana, dia 24, é dia 24 que começa o aniversário? O aniversário da nossa banda, aqui dentro do Nogueiro, a nossa... Não é banda, corpo, corporação musical, 24 de junho, completa 99 anos, nesse final de semana, agora dia 24. Então, cumprimento aqui. Eu vejo aqui na arquivancada alguns amigos, pessoas que eu conheço há mais de 25 anos. Aqui a professora, amiga nova, seu esposo lá, são amigos nossos. A filha é conhecida desse tamanhinho. Então, muitas pessoas que são conhecidas entre nós. Eu serei... Essa é a terceira formatura que eu estou ouvindo essa semana. Então, na primeira formatura você fala um monte, na segunda você diminui um pouco, na terceira você só cumprimenta e todo mundo vai embora. Então, eu gostaria de dizer para vocês que vocês estão entrando na adolescência agora, né? Vocês estão iniciando a sua vida. Vocês terão problemas, serão assediados, mas que vocês consigam colocar em prática tudo aquilo que vocês receberam de instrução aqui dos instrutores do PROED. Meu agradecimento a vocês, os instrutores, aos pais, a responsabilidade continua. Eles estão crescendo, mas continuam sendo nossos filhos. Eu tenho filhas já que são casadas, já tenho netos, mas a preocupação continua sempre, porque eles sempre vão ser filhos. Não existe ex-filho. Filho é para a vida toda. Então, nós sempre vamos nos preocupar com vocês. E gostaria de fazer uma menção aqui especial aqui para o Sargento Joel. Joel. Joel trabalhou comigo durante 20 anos aqui em Adelogueira. Trabalhamos junto e eu tenho a honra de encontrá-lo aqui na mesa, junto conosco aqui. Parabéns pela passagem da reserva e que você tenha uma vida longa e muito saudável. São essas as palavras. Agora, veremos as palavras do vice-diretor da Escola Estadual, João Batista da Zola, Sr. Max Mesquita. Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de falar aqui um pouquinho, em nome de nós, educadores, mas também, sobretudo, da nossa educação. Eu gostaria de agradecer a vocês por esse trabalho com o PROERTE em cada uma de nossas escolas, porque a educação transforma, mas ela não transforma sozinha. A escola, ela precisa ao seu trajeto, ao seu caminho, ela precisa de parceiros, de parcerias. E é com essas parcerias e que é exatamente com esses orientadores que essas parcerias nos forneceram, que hoje, pelo menos, a escola nossa, a nossa escola, João da Zola, é uma escola melhor. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que colaboraram e que deram oportunidade, a nós, da educação, de termos dentro de cada uma de nossas unidades. Ok? Muito obrigado, gente. Boa noite a todos os estudadores do PROERTE, o Oliveira e o Soares, que se colocam um palco para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos os estudantes.